E aí galera, Alain do Legoland aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer os membros do canal, deixar o nome deles aqui do lado. Quem quiser contribuir por apenas R$ 2,99, não paga nem um cafezinho, mas já me ajuda demais. Como podem ver, hoje a mesa está cheia, são todos os personagens da Marvel que eu já montei aqui. As McArmors, eu vou detalhar cada um deles em vídeos curtos, vídeos menores. Já já eu volto com detalhes de cada um. E aí galera, Thanos McArmor, o último que eu já montei no canal dessa série McArmor. Aqui tem o Thanos, o minifig dele, brabão, também só tem um lado e o rosto. Taca a manopla do Infinito com as seis joias. Tem a arma dele, parece uma hélice de helicóptero. Aquele que a Wanda acabou com isso no filme. Está aí os detalhes. Atrás não tem muita coisa. Esse é o último que eu montei, eu sei que tem mais alguns aí. Vou tentar arrumar, eu sei que tem o Motoqueiro Fantasma, o Venom, é uma máquina de combate. Vou tentar arrumar para depois montar no canal. Deixar no cards aqui a montagem. E é isso pessoal, gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho